Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cadê o André? O André está onde? Traz uns negócios aí, André. Antes de eu começar a pregar, eu queria contar para vocês uns negócios que eu trouxe aqui. O André. Todo mundo conhece o André? O cara é conhecido em qualquer lugar, é diferente. Ô, Dédice, fica aqui, me ajuda. Vem cá, vem cá. Segura aqui. Gente, eu trouxe. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, o que o Rafa falou, é tudo verdade. Eu sou casado com a Tiana, há uns quatro anos e pouco. A gente serve como pastora... A gente, como pastora, é muito bom, né? A gente serve como pastora ali na Igreja UAM, São Paulo. E eu também faço parte da editora Temelhos. Eu trouxe uns livros do Temelhos aqui. Está lá na frente, né? Vocês vão poder ver lá no final do culto. O que eu quero mais... Na verdade, tudo é muito legal, mas um dos meus favoritos é o box Andando com Deus, do Alê, Vilas Boas. Aqui dentro tem três livros, que é Fome por Deus, Renovação de Mente e Andando em Família. Esses três livros aqui, gente, são fundamento de quem o UAM é. UAM, como igreja, nós não existiríamos sem Fome por Deus, Renovação de Mente e Andando em Família. Mas dentro desses livros aqui, muito do que fundou o UAM, do que pavimentou o que o UAM é, foi recheado de muito do que Deus tem nos confiado como igreja ao longo da jornada. Então, por exemplo, o livro Andando em Família, nós falamos sobre como construir comunidades escatológicas que estão preparadas para o dia do Senhor, para receber Jesus como rei. Em Renovação de Mente, o livro do meio, inclusive tem o meu endosso, como se eu fosse alguém para endossar o Alê, mas está tudo bem. Só porque eu era da editora mesmo. No Renovação de Mente, a gente vai tratar a respeito de quem nós somos e como é o método de Deus, entre aspas, para renovar quem nós somos. Acho que eu vou falar um pouquinho disso hoje, ainda não sei. E no Fome por Deus, esse sentimento visceral que nos leva até Deus para beber e comer de quem Ele é. Então, boxe Andando com Deus. Esse aqui, me falaram que o Fábio já falou desse livro aqui, A Próxima Onda, do Bob Sorg. Esse aqui, todo mundo que está envolvido com o Ministério de Louvor, é obrigatório. O Bob Sorg vai fazer uma leitura do movimento de adoração nos Estados Unidos desde os anos 60, 70, 80, 90, 2000, e ele vai apontar para onde Deus está nos conduzindo em adoração. Ele vai falar do Jesus People Movement aqui, que foi um apontado nos anos 70. E esse livro é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo para todo mundo envolvido com o Ministério de Louvor e quem não é também. Esse aqui, gente, é um dos meus xodózinhos, que é o Ensino Nos Aorar, do Corey Russell. O Corey Russell é um dos meus pregadores favoritos. Alguém já ouviu o Corey pregar aqui? Mano, é ou não é? É cabuloso. E nesse livro, esse livro aqui, o Ensino Nos Aorar, ele é um manual para a sua vida de oração. Então, como nós construímos a nossa vida de oração? Como nós construímos uma vida consistente de oração? Porque mais do que ser constante, nós precisamos ser consistentes e o Ensino Nos Aorar vai trazer esse último, do Bob Sorg, de novo. A cruz, o modelo para a sua vida com Deus. Tem um pastor muito querido nosso, que é o Harold Walker, o Haroldo, e ele está obrigando todo mundo a ler esse livro aqui. Não sei se vocês já assistiram o episódio com ele no podcast do Douglas, e ele fala desse livro, A Cruz, e fala do Próxima Onda. E ele fala que esse livro aqui é o modelo de Deus para o ministério de cura nos últimos dias. A Cruz de Cristo é o modelo de Deus para o ministério de cura nos últimos dias. É o molde pelo qual ele vai operar na sua igreja, é esse molde cruciforme. Tem mais livros lá, tem o livro Fogo que Nunca Dorme, Sobrevamente Pensa a Cola, e eu esqueci um... Avivamento ou Morte. Que vacilo, gente. Vai as para mim. Brincadeira, não, não precisa. E daí, para terminar, mostra aí, Dedes, vai mostrando nas suas mãos mesmo. Tem essa aí que o Dedes está vestido, ele está de modelo, que é o Prophetic Voice, que é tudo dos cantarinos. Tem o do Jeremias. O Jeremias, olha. O Jeremias aqui, olha. Você pode notar? Quem é fã do Fluminense aqui, do Germancano? Ele está fazendo o L do Germancano. É do Germancano. Alguém traz para o Fluminense aqui? Aí, acho que ninguém torce para o Fluminense. E esse aqui é qual? É outra cor, né? Ah, tá. De manga comprida, pão e vinho. Qual é o nome desse? Camiseta, pão e vinho. O Dedes acabou de inventar. É isso, gente. Gente, vamos orar mais um pouquinho? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, nós amamos a Tua presença. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós elevamos o nosso coração ao Senhor e pedimos para que o Senhor comunique as Suas afeições de forma que nós não sejamos mais os mesmos depois dessa noite. Jesus, o Senhor é a plenitude de Deus. O Senhor é a imagem perfeita do Pai. Nós Te honramos pelo Teu sacrifício na cruz. A Tua obra de encarnação. O Teu senhorio. Nós honramos a Tua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós vejamos a glória do Pai que brilha na face do Filho. Nós pedimos pelo Senhor que é o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Nós pedimos pelo Senhor que é o Espírito de profecia que dá testemunho a respeito de quem Jesus é. O Senhor é o Espírito do temor do Senhor no qual Jesus encontra o Seu deleite. Nós Te amamos Santa Trindade. Nós invocamos o Teu nome Yahweh. Nós invocamos o Teu nome Yeshua. Nós invocamos o Teu nome Santo Espírito de Deus. Nós queremos nos assentar nessa noite na mesa da comunhão do coração ardente. Nós queremos beber dos rios do Teu amor. Nós queremos ser impactados pelas torrentes de água, pelas cachoeiras dos Seus afetos que nos esmagaram desde a primeira vez que nós encontramos um com o outro face a face. Nós queremos receber as ondas da Tua beleza e da magnitude da Sua glória. Que fazem com que os vinte e quatro anciãos se prostrem e lancem ao chão suas coroas. E os quatro seres viventes cantem a mesma canção por quanto tempo for necessário. Nós queremos provar e ver de quem o Senhor é. Nos abençoa nessa noite com a visão da Sua face. Nos enche de deleite. Nos enche de satisfação. Nos enche de início. Nos enche de finalizamos ao nosso trabalho. Vamos aproveitar um pouco a presença de Deus. Amém. 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 Tu és bela em todos os seus caminhos, Senhor. Que nós nunca percamos a nossa fascinação. Amigos, é sobre isso que eu quero falar hoje Eu quero falar a respeito de fascinação por Jesus A respeito do esplendor, da beleza do filho Eu quero que a gente abra a nossa Bíblia em 2 Coríntios 4 Ah, é tão bom curtir a presença de Jesus Mas antes da gente ler o texto de 2 Coríntios 4 No princípio, meus amigos Deus criou os céus e a terra Ele criou o mar e a sua plenitude Em um dado momento Ele forma o homem do pó da terra E Ele coloca o homem para morar junto com Ele Em um lugar como uma casa de dois andares Onde todos os dias Deus descia desse andar superior Onde Ele habitava Ele vinha ter comunhão com o homem E esse era o jardim do Éden Ou o jardim que Deus plantou no Éden E em um dado momento o homem desobedece a Deus E a gente costuma chamar isso da doutrina da queda A entrada do pecado na humanidade E não somente na humanidade No momento em que o pecado Ele entra Ele não afeta somente o relacionamento do homem com Deus Mas Romanos vai falar que o pecado Ele entrou no mundo Não só a humanidade é afetada pela realidade do pecado Agora sujeita a morte Mas toda a criação está sujeita a morte Romanos 8 vai falar que a criação Ela geme aguardando pela manifestação dos filhos de Deus E o que isso quer dizer é que a criação Ela está gemendo para o dia da ressurreição dos mortos O dia da restauração de todas as coisas E a realidade é que o pecado entrou de tal forma na criação Que tudo está sujeito a destruição Nada de novo foi feito desde que Deus fez todas as coisas A partir do ex nihilo A partir do nada absoluto E quando a gente olha para a queda do homem Gênesis 3 Eu gosto muito do que um autor Que eu gosto Que chama Duvô e o Daniel Reis Eles falam que Eles dão outro nome Um outro apelido para a queda Porque a queda do homem Não é só um rebaixamento de status Eles chamam a queda de exílio Porque a queda A queda do homem Não é só um rebaixamento do que o homem fazia Um rebaixamento no serviço do homem Ou até mesmo o próprio rebaixamento na natureza do homem Mas eles falam que O homem na queda foi exilado da presença objetiva de Deus De forma que Ninguém poderia voltar para aquele jardim Todo mundo conseguia ver aquele lugar com os próprios olhos Todo mundo sabia que aquele é o lugar onde Deus criou E o lugar onde Deus morava Mas um querubim foi posto na entrada do jardim De forma que ninguém conseguia retornar para lá Não havia um esforço humano E não há um esforço humano que nos faça conseguir retornar ao jardim E a palavra exílio Como que identificando a queda Coloca muito mais a centralidade desse evento Na perda da presença objetiva de Deus Do que em qualquer coisa que nós pudéssemos fazer para Deus Eu gosto muito de uma frase do A.W. Tozer Que ele usa no livro dele Experimentando a presença de Deus Ele fala que A presença de Deus Ela é o sentido da vida E a presença de Deus É o anseio Mais profundo Do coração humano É a realidade que isso denota para nós Nós fomos criados para ver beleza Nós fomos criados para fascínio E o que há de mais belo O que há de mais fascinante O que há de mais esplendoroso O que há de mais glorioso É a própria presença de Deus A gente poderia dizer que o refrão da Bíblia é que Deus quer habitar no meio dos homens Tanto é que logo depois da queda O Senhor faz uma promessa em Gênesis 3.15 Ele fala Olha Eu vou colocar uma inimizade entre o descendente de Eva e você Satanás Esse texto é conhecido Por muitos teólogos É chamado de Proto-Evangelho É a primeira vez que o Evangelho é pregado Interessante que a primeira vez que o Evangelho é pregado Ele é pregado para Satanás Mas ele não é pregado para ele se converter não É pregado para ele saber o que vai acontecer com ele no futuro E Deus diz o seguinte Na pregação do Proto-Evangelho em Gênesis 3.15 Vou colocar uma inimizade entre um descendente de Eva e você E o que vai acontecer é que você vai ferir o calcanhar dele Mas ele vai esmagar a sua cabeça E o que esse texto não está falando Que simplesmente algum dia Algum descendente de Eva ia matar o diabo Ou Quem a gente sabe que esse descendente que é Jesus Iria matar o diabo Mas isso está falando Essa promessa está dizendo A mensagem que é a seguinte Um descendente de Eva Um homem Um dia Vai reverter todos os efeitos do pecado E vai reconduzir vocês de volta Para o lugar da habitação com Deus A história se desenrola E a gente vê Deus chamando um homem Em Gênesis 12 Chamando ele para fora da sua terra Para fora da sua tenda E dizendo Olha, eu vou dar uma terra para você Eu vou dar um povo para você nessa terra E a partir desse povo nessa terra Todas as famílias da terra serão abençoadas O nome desse homem é Abraão No capítulo 18 Abraão vê Três homens se aproximando De alguma forma A Bíblia identifica Que um desses homens É uma pré-encarnação de Jesus É uma teofania Abraão prepara um almoço Ele recebe Essa teofania Essa Jesus pré-encarnado E naquele ato de receber a presença de Deus Abraão é chamado de amigo de Deus Jesus Ele começa a marchar Em direção a A Sodoma e Gomorra Para ver o que estava acontecendo lá E consequentemente Destruir a cidade Enquanto ele vai Ele fala Será que eu não vou contar O que desejo realizar A meu amigo Abraão A história se desenrola mais um pouco E Deus se casa com um povo Num monte chamado Sinai E o objetivo de Deus Quando ele se senta Sobre aquele monte Que fumegava De forma que os animais Não podiam se aproximar E haviam trovões Havia uma nuvem Escura e espessa Raios e trovões Fumaça E brasa É que ele dá leis Para esse povo Como que um Um contrato de casamento Porque o desejo dele é Vocês serão meu povo Eu serei o seu Deus E eu habitarei No meio de vocês Em 2 Samuel 7 Um pouco mais para frente Deus chama um outro amigo E fala Olha Meu amigo Davi Eu vou estabelecer Uma descendência para você E os seus descendentes Não se apartarão Do seu trono Porque eu serei o seu pai Você será o meu filho O desejo de Deus Era que Um descendente de Davi Governasse para sempre No trono de Davi Para que ele pudesse Habitar No meio do povo E fazer de Israel Essa luz para as nações Essa é a história Que vem se desenrolando E a promessa de Deus Que vem se estendendo Desde Gênesis 3.15 E sempre O centro dessa promessa E eu poderia dizer Que é o tema Que liga as escrituras De ponta a ponta É Que Deus Quer habitar No meio do seu povo Cristo Jesus Veio E encarnou Jesus Se tornou homem 100% homem E 100% Deus E no momento Que aquela criança Nasce naquela manjedoura Em Belém Os anjos Formam um couro E o que eles estão falando É Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Entre os homens Que recebem a sua graça Cristo Jesus Se torna O mediador De uma nova aliança E agora ele Por intermédio Do seu sangue Pode fazer paz Entre céus e terra E ele torna possível Agora Que a promessa Que Deus fez Lá no começo Possa ser cumprida Pelo seu sangue Cristo Jesus Hebreus Vai falar Ele abre Um caminho Até o trono Da graça De Deus Por onde nós Podemos adentrar Com ousadia Uau Mas um dia Como Apocalipse 21 Diz O tabernáculo De Deus Estará entre os homens Já não haverá Mais pranto Nem dor E ele Lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima Porque a antiga Ordem Estará Encerrada Por que eu estou dizendo Tudo isso? Eu queria situar A gente No contexto De fascinação E de ver A beleza de Jesus E tudo isso Eu estou falando Porque essa É uma esperança Futura Tem um autor Que eu gosto muito Também Que é o James Smith Que ele fala Que a nossa fé É uma fé Orientada Para o futuro A nossa fé É uma fé Onde Como fala Em Romanos 8 Também Diz que Ora Se fé Fosse uma parada Fosse fé Numa parada Que a gente pode ver Já não seria fé Porque se eu estivesse vendo Eu não teria que esperar Por nada Então Fé E esperança Nas escrituras São termos Intercambiáveis Então Quando eu falo De esperança Eu estou falando Que eu tenho que Esperar E se eu espero Eu espero por algo Que eu ainda não vejo Uma realidade Tão elevada Que eu ainda não posso provar Amigos A pergunta que eu tenho Para vocês é A presença de Jesus Está aqui hoje? Mas eu tenho uma outra pergunta A presença de Jesus Está aqui Hoje? Jesus está presente Aqui A gente está provando A presença dele Por intermédio Da presença Do Espírito Santo Mas irmãos Tomé provou Para a gente Em João 20 Que Jesus tem um corpo De carne e osso Toda vez que nós ceiamos E eu pego aquele pão E eu pego aquele cálice Quando eu pego aquele pão Que é o corpo de Cristo Eu sinto o cheiro dele Eu sinto a textura dele Eu digo Senhor Jesus Um dia Eu vou sentir o cheiro Da tua pele A textura dos seus braços Do teu rosto Um dia Nós não precisaremos mais Fechar os nossos olhos E imaginar Como ele se parece Um dia Nós não Contemplaremos mais Como que por um espelho Mas nós o veremos Como ele é Diante disso A pergunta que Resulta é O que nós temos agora? Primeiro João Capítulo 3 Ele diz o seguinte A gente já vai Para a 2 Coríntios 4 Gente Essa tosse aqui É que eu estou com alergia Eu estava lá Na chapada dos Guimarães Respirando o ar 100% puro Eu cheguei em São Paulo E os efeitos do exílio Chegaram comigo No meu pulmão A Renite chegou Daí eu estou assim Me deram um negocinho Como é o nome Da paradinha? Pepper Mint Foi o que me salvou O que eu estava falando? Cristiano, me ajuda Naquele problema Que eu tenho de Primeiro João 3 Primeiro João 3 Vai falar assim Que hoje Nós somos filhos de Deus Aleluia Come on Gente Existe algo mais elevado Do que ser filho de Deus Sim ou não? Não Cara, um dia eu fui num culto Ah não, eu lembrei De um negócio Tiana, onde era esse culto? Não fala Gente, eu não fui em culto nenhum Mas um amigo meu foi E daí ele me contou Cara, eu preciso contar pra vocês Desculpa Tá gravando? Tá, né? Claro que tá gravando Daí a música Falava assim Alguma coisa assim É Não lembra a música Mas era tipo assim É muito legal ser seu filho Mas eu quero mesmo Ser seu amigo Então eu falei assim Calma, peraí O Espírito Santo É o espírito de adoção De amigos agora Ou se eu sou filho Eu não posso ser amigo Que paternidade é essa Que compôs essa música Meu Deus De um pai inimigo Legal, fecha parênteses Daí Não existe nada mais elevado Do que ser filho de Deus Mas primeiro João 3 Fala Hoje nós somos filhos de Deus E ainda não se manifestou Que seremos Porque quando ele se manifestar Nós seremos como ele é Porque nós o veremos como ele é Uau Ainda não se manifestou Que seremos na era vindoura Ainda não se manifestou Que seremos Quando nós encontrarmos Com Jesus nos ares Mas nós vamos chegar lá Mas O texto não termina aí João Fala o seguinte E todo aquele Que tem nele Essa esperança Ou seja Todo aquele Que tem nele Essa fé Purifica-se A si mesmo Assim como ele é puro Existe um efeito Que a realidade A qual nós esperamos Faz em nós Hoje E a realidade A realidade Que ela opera em nós Hoje é A purificação A santificação A conformação A imagem de Cristo Hoje 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 Enquanto Jesus Não se manifesta Dos ares Ele tem um método De nos conformar A sua imagem Ele tem um método De fazer com que nós Nos tornemos Mais parecidos Com ele E esse método Não inclui O tanto de coisas Que você faz Para Jesus Ou não inclui O quão bem Você faz Essas coisas Porque geralmente A gente vai pensar O seguinte Tem um texto Em 2 Pedro Capítulo 3 Que diz Visto que todas Essas coisas Serão assim Consumidas pelo fogo Falando dos juízos Do dia do Senhor Que tipo de pessoas É necessário Que sejamos Pessoas que vivem Em santidade E piedade Esperando E apressando O dia de Deus E quando a gente Pensa em santidade Piedade Um monte de coisa Já vem na nossa cabeça E são as disciplinas Espirituais As disciplinas Interiores As disciplinas Comunitárias As disciplinas Associadas O discipulado Tanta coisa Que vem na nossa cabeça E a gente Tende a pensar O seguinte Eu acho que Quanto melhor Eu fizer tudo isso Mais eu consigo Apressar o dia Da vinda de Deus Como se Jesus olhasse Do céu E falasse assim Caraca Hoje O André Orou Muito Segurou as camisetas Como ninguém O bichão está jejuando Pregando o evangelho Junto com o Vitinho Que é o arauto Da vinda de Deus E daí Tudo certinho Jesus olha E fala assim Come on somebody Vou diminuir Cinco dias Da minha vinda O André Está apressando O dia da minha vinda Ou ele olha Para o coletivo Que são vocês E fala assim Cara Hoje a adoração Foi diferente Eu recebi Foi ó Ah O pessoal Cantou alto Cantou legal O bichão Estava comendo No sub E Eu acho que vou diminuir Umas 10 horas Da minha vinda Como se O nosso desempenho Fosse o fator determinante Para apressar O dia da vinda Do Senhor Jesus Não está Condicionado Ao seu desempenho O fator Definidor Do nosso relacionamento Não é O quão bom É o nosso rendimento Mas afinal Qual é o método Dessa transformação Que Deus opera Em nós Agora Eu vou começar Falando como Esse método É impedido E depois a gente Entra nele E a gente Vai agora Para o texto De 2 Coríntios 4 A partir Do versículo 3 2 Coríntios 4 Vocês estão abertos Isso aí Amém Mas se o nosso Evangelho Ainda está Encoberto É para os que Se perdem Que ele está Encoberto Nos quais O Deus Deste mundo Cegou O entendimento Dos descrentes Para que não Lhes resplandeça A luz Do Evangelho Da glória De Cristo O qual É a imagem De Deus Pausa aqui Por conta Da entrada Do pecado No mundo Como eu falei Para vocês Paulo em Efésios Ele vai Ele vai usar Um termo Que é o curso Desse mundo O curso Desse presente século E uma vez Submetidos Ao curso Desse presente século Nós estamos Submetidos Ao que Paulo está falando Também em 2 Coríntios 4 Que O Deus deste mundo Cegou O entendimento Dos descrentes Para que não Lhes resplandeça A luz do Evangelho Da glória De Cristo Quando a gente Olha descrentes Aqui O nosso coração Até dá uma relaxada Porque a gente Fala assim Ah descrente É aquele pessoal Que não frequenta A igreja Descrente É o que a gente Geralmente chama De ímpio Desviado Tão de coisa Mas o termo Descrente Aqui No texto Ele não está Necessariamente Somente Se referindo A aqueles Que não Frequentam A igreja Porque é muito Provável Que alguns De nós Possam ser Descrentes Dentro De uma reunião O Keith Green De uma frase Que ele dizia Que é Eu Não me torno Um hambúrguer Por entrar No McDonald's Então você Não se torna Um cristão Por entrar Na igreja Participar Da liturgia Do culto Não te faz Alguém Que está Contemplando A beleza De Deus E sendo Transformado A sua imagem Talvez Muitos De nós Entraram Num plano De leitura Bíblica De seis meses De um ano De trinta dias De catorze horas Leia a Bíblia Inteira Em catorze horas Teve um dia Que eu estava Vendo o vídeo Do Subirá E o Subirá Impressionantemente Eu não sei Quem já viu Esse vídeo Que ele falou Que ele leu A Bíblia Em nove dias Eu acho Daqui a um tempo Vai aparecer Um vídeo dele Em catorze horas Eu tenho certeza Cara Meu Deus Ele ama Muito a Bíblia Mas Muitos de nós Podem Ir lá Dar o nosso Cheque No nosso Devocional Li Cumpri O tanto De capítulo Que eu tenho Que ler Hoje Da Bíblia Fiz a minha Oração Mas Não comparecemos Diante da presença De Deus Nós não Encontramos Nenhum deleite Não encontramos Nenhuma satisfação E nós nos levantamos Do lugar Das disciplinas Espirituais Para fazer O que nós Realmente Gostamos De fazer Nós nos levantamos Do culto público Para fazer O que nós Realmente Amamos Porque meus amigos Como Agostinho Disse Certa vez O meu Amor É o meu Peso Para onde Eu vou É Ele Quem me leva Nós somos O que amamos E um rito Vazio Sem A contemplação Da glória De Deus É incapaz De mudar Os meus amores E consequentemente É incapaz De mudar Quem eu sou E quando A gente levantar Dessas cadeiras Nós vamos continuar Vivendo As nossas vidas Em direção Daquilo que nós Realmente amamos Seja a nós mesmos Seja o dinheiro Seja o status Seja a fama Seja o reconhecimento Seja a imoralidade sexual Porque o Deus Desse presente século Que é Quem Paulo está falando aqui É Satanás Satanás é o Deus Desse presente século A Bíblia chama ele De príncipe Da potestade do ar Ou principados E potestades Que atuam Nas regiões celestiais Ou um tanto de coisa Poderes desse mundo Tenebroso É bastante apelido Que ele tem Mas o Deus Deste século Cega o entendimento Dos descrentes Os descrentes Basicamente São aqueles Que não tem fé E amigos Ter fé Vocês estão comigo aqui? Tá legal? Ter fé E essa esperança Que eu disse pra vocês Não é Simplesmente Ter um pensamento Muito forte A respeito de alguma coisa Porque talvez Quando a gente olha Lá pra Tiago A gente fala assim Olha Tem muitas coisas Que vocês pedem E não recebem Porque vocês pedem mal Vocês pedem sem fé Então quando vocês pedirem Peçam sem duvidar E a gente se aproxima De Deus A partir desse versículo Faz uma força mental Camão, camão, camão Vamos lá Eu tenho que pedir isso aqui Sem duvidar Sem nenhum pensamento De dúvida E com certeza Se eu falar pra você agora Não pensa num fusca rosa Daí Tiago vem e fala assim Quando você pedir Não duvida Essa fé não é um tipo De força mental Cognitiva Ou o relógio chegou em zero ali O que eu tenho que fazer? Gente, eu já saí correndo assim Prometo que vai dar certo Daqui a pouco eu começo a falar Agora a gente tá encaminhando pro final Isso não quer dizer nada Vou falar até agora Então agora pra gente encaminhar pro final Me ajuda Onde que eu tava? A fé Então O que Tiago tá falando ali Não é essa força mental Quando Jesus vai explicar O que é fé Em João 6 Versículo 35 Vou abrir Porque eu não sei falar ele de cor Vou abrir rapidinho João Tá abrindo aí André? Eu ia falar pra você ler O cara não abre nos textos que eu falo Tá desacostumado com o telão Ele fica dependendo do telão 6,35 E Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Jamais terá fome E quem crê em mim Jamais terá sede Jesus tá fazendo um paralelo Entre vir a ele Aqui Maravilha, ó Porque vocês não me avisaram Jesus tá fazendo um paralelo Entre, ó Eu sou o pão da vida Aquele que Vem a mim E aquele que crê em mim Ele tá falando que são a mesma coisa Crer em Jesus É vir a ele Pra comer do pão que ele é E beber da água que ele é Não é simplesmente consentir No pensamento Consentir cognitivamente Mas nós precisamos vir a ele Hebreus 11 vai falar que Aqueles que se aproximam de Deus É necessário que creiam que ele existe Que é galardoador Daqueles que o buscam Não é simplesmente concordar mentalmente Que Deus existe, gente Ou concordar mentalmente Que Deus é recompensador Daqueles que o buscam Mas nós precisamos nos aproximar de Deus Ô, louco Retira o que eu disse Eu fiz uma força mental tão forte Que apareceu um Kleenex Gente, desculpa Tiano, o que é educado a se fazer nesse momento? Bolsa, né? Já tem uns 30 aqui Agora que a gente viu Essa E gente, quando eu falo Deus desse século Eu não tô falando simplesmente Sei lá De uma batalha espiritual Genérica Que a gente Fala pro Principado Principado, para Sai da frente Eu quero ver Deus O Principado Cegando o entendimento Dos incrédulos Ou seja Cegando o entendimento Daqueles que não Vêm a Jesus Pra comer do pão Que ele é E pra beber da água Que ele é E receber dele Toda a satisfação Como John Piper diz Deus é mais glorificado Em nós Quando nós estamos Mais satisfeitos No banquete De quem ele é Os incrédulos São esses Os que não Vêm a Jesus E talvez você Veio oculto Mas você nunca Teve a experiência Da sua alma Vir a Jesus Como sendo Toda necessitada E ele sendo A fonte De toda satisfação Como o Salmo 63 Diz Como a corça Tem sede Pela fonte Das águas Assim a minha alma Tem sede De ti Sede Do Deus vivo Ou você nunca Experimentou De Mateus 5 3 Da pobreza De espírito Porque desses É o reino do céu E essa pobreza Não é uma pobreza Material Não é uma pobreza De recursos É um sentimento De extrema Necessidade De que eu não Posso nada Se eu não for Até ele Como aquela mulher Do fluxo de sangue Eu não posso Continuar vivendo Se eu não for Até ele Ele é a fonte De vida Ele é a fonte De deleite Ele é a fonte De alegria Ele é a fonte De satisfação Enquanto eu não For até ele Eu vou tentar Com os tentáculos Do meu coração Me apegar A todo tipo De amores Que eu puder Sem nunca Encontrar satisfação Como quem bebe Água do mar Copo Após copo Quanto mais bebe Mais sede Sente Segundo a Coríntios Um capítulo atrás Segundo a Coríntios Capítulo 3 A partir do versículo 18 Na verdade O versículo 18 Nos mostra a saída E todos nós Com o rosto Descoberto Contemplando a glória Do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na própria Na sua própria Imagem Como pelo Senhor Que é o Espírito E todos nós Com o rosto Descoberto Contemplando a glória Do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na sua própria Imagem Como pelo Senhor Que é O Espírito O método De Deus Para nos Conformar A sua imagem Não é o nosso Desempenho Mas é o Quanto Dele Nós temos Visto Uma das minhas Músicas favoritas De todas É a música do Ale Que chama Ao Lembrarmos Que ela canta assim Pois ao lembrarmos De todos os homens Que viram A sua glória Nenhum deles Permaneceu Do mesmo jeito Nenhum O método De Deus Para nos Conformar A imagem De Jesus É nos Expondo A glória Dele Existe uma Boa notícia Amigos De nós Sermos seres Que mudam Mutáveis É que Deus Pode nos Conformar A sua imagem Como o oleiro Pega o vaso De barro E pressiona Por dentro Levemente E pressiona Por fora E dá A ele A forma Que ele Quer Mas a forma Como Deus Nos molda Por dentro E por fora É abrindo Os olhos Do nosso Entendimento É iluminando Os olhos Do nosso Entendimento Para que nós Vejamos A beleza De Deus Que brilha Na face De Cristo Existe Beleza O suficiente Para nos Fascinar Existe Prazer O suficiente Em Deus Para nos Preencher E quando Nós cedemos Ao pecado E quando Nós Corremos Para o pecado Porque A notícia Que eu tenho Para dar Hoje É que ninguém Peca Por obrigação Ninguém Vai Para a Pornografia Porque foi Obrigado Satanás Chegou No seu Quarto Deu Mata Leão E você Fala E falou Watch The video Bro A gente Peca Porque o pecado Faz uma proposta E a gente Aceita A gente Assina O contrato A gente Fala Ele Fala Ele fala O seguinte Olha Eu tenho Uma proposta De prazer Pra você E a gente Pensa O que Que eu tenho Que fazer Isso daqui Se você Fizer Isso daqui Você vai Ter prazer E o problema De nós Continuarmos Pecando Ou caindo Em pecados Recorrentes E nunca Sendo libertos Dele Como o versículo Anterior Do 18 Fala Versículo 17 Onde o Espírito De Deus Está E a Liberdade O problema Não é Que a gente Quer prazer Demais Então a gente Se vicia Em coisas Como a Pornografia Ou a gente Se vicia Em coisas Como a Droga Ou mesmo A gente É impaciente Porque todo mundo Quando vai falar De pecado Parece que é só Pecado sexual Que existe Mas impaciência É pecado Deus tem a misericórdia De nós E existe Uma Uma ansiedade Que ela é Uma doença Mas existe Uma ansiedade Que Jesus ordena Não andeis Ansiosos Existe uma Ansiedade Pecaminosa E o problema Quando a gente Cai nesses pecados Não é que a gente Quer prazer demais Mas é que a gente Quer prazer de menos É uma criança Que quer ficar Fazendo bolinho De barro Quando alguém Tá chamando ela Pra ir pra Disney Mas ela acha Que o bolinho De barro É tudo que existe Então vale a pena Ficar ali E recusar Os prazeres Superiores Da glória De Deus Os prazeres Infinitos Que nos Satisfarão Pra eternidade Efésios fala Que a eternidade É a eternidade Porque vai durar A eternidade toda Pra nós sondarmos As riquezas Da graça E da glória De Deus A serem Manifestas Amigos Hoje o Senhor Tá dizendo Fazendo uma pergunta Pra nós E nos chamando A dizer sim Ao método De Deus De sermos Expostos A sua glória Pra sermos Mudados Pra nunca mais Sermos os mesmos Pra sermos libertos Dos nossos pecados Recorrentes Pra sermos libertos Do nosso temor De homens Pra sermos libertos Da nossa ansiedade Que é pecaminosa Pra sermos libertos Dos nossos vícios Pra sermos libertos De nós mesmos E de viver Pra nossa própria Satisfação Encontrar uma alegria Tão superior Em Deus Que nós Vamos poder dizer Pra mim Eu viver a Cristo E eu morrer a lucro Eu tenho por certo Que os sofrimentos Da presente era Não hão de ser Comparados Com a glória Que há de ser Revelada em nós Vamos lá Vamos lá Pra gente encerrar De verdade Queria que a gente Abrisse em Apocalipse 1 Em Apocalipse 4 A gente tem Uma visão Do trono De Deus E da sala Do trono O centro Governamental Do universo Os parceiros De Deus Cantando ao redor Do seu trono O mar de vidro Misturado com fogo Os sete espíritos De Deus Como tochas De fogo Que permeiam Toda a sala O santuário O santuário O santuário de Deus O santuário de Deus Que está em cima Do santo monte Do Senhor O cião celestial No meio da nova Jerusalém No centro do universo O centro dessa sala Existe um homem No trono Sentado A destra De Deus Existem 24 tronos Ao redor Seres celestiais Prostrados Diante desse homem Existem multidões De anjos E um cântico novo É ouvido ao fundo Enquanto um Responde ao outro A respeito da glória Do que está Sentado no trono Isaías tem uma visão Muito parecida Em Isaías 6 Isaías 6 Acontece pelo menos 700 anos 800 anos Antes da visão De João de Apocalipse E lá em Isaías Os anjos Estão dizendo Santo 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 é o Senhor Toda a terra Está cheia da sua glória Lá em Apocalipse Eles estão cantando A mesma coisa Santo 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 O Senhor Aquele que era Que é E que há de vir São pelo menos 800 anos Cantando a mesma música Talvez alguns de nós Se a gente pudesse Se aproximar deles A gente faria a pergunta Que é a seguinte Cara, você não cansa De cantar a mesma coisa? Você não cansa De fazer a mesma coisa? Você não cansa Dessa monotonia Não se torna tediosa Para você? E ele viraria Um olho dele Para nós Dos vários E ele perguntaria Mas você está vendo O que eu estou vendo Se você estiver vendo O que eu estou vendo Você não me faria Ele é digno Ele é glorioso Santo quer dizer Que não há ninguém Como ele Santo quer dizer Que não há ninguém Que se compare a ele Não há glória Como a dele Não há beleza Como a dele Não há ninguém Que seja digno Como ele E João Em Apocalipse Um mesmo João Que se deitou No colo De Jesus O mesmo João Que tinha a coragem De se intitular O discípulo amado Ele escreve A partir do versículo 9 Eu João Irmão e companheiro De vocês Na tribulação No reino E na perseverança Em Jesus Estava na ilha Chamada Pátimos Por causa da palavra De Deus E do testemunho De Jesus E achei-me No espírito No dia do Senhor E ouvi Atrás de mim Uma voz forte Como trombeta Dizendo Escreva num livro O que você vê E mande-o A sete igrejas Éfeso e Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Eu me virei Pra ver Quem falava comigo E ao me virar Eu vi sete candelabros De ouro E no meio Dos candelabros Um semelhante A um filho do homem Com vestes talares E cingido De dois gumes O seu rosto Brilhava como sol Na plenitude Da sua força E ao vê-lo Eu caí aos seus pés Como morto Porém ele Pôs a mão Sobre mim A mão direita E disse Não tenha medo João Eu sou o primeiro E o último Aquele que vive Eu estive morto Mas eis que estou vivo Pra todo sempre E tenho as chaves Da morte E do inferno Eu estou atrás disso Gente Se eu me considero Íntimo de Jesus Eu quero ver A beleza dele De uma forma Tão nova Que eu caia Como morto Diante do meu melhor amigo O senhor Quer nos livrar De uma Familiaridade Pecaminosa Com a glória De Deus Como se a gente Soubesse já Como se nós Tivéssemos nos formado No conhecimento de Deus Como se a gente Já soubesse Quem ele é A canção Que eu vou cantar Até o fim da minha vida E a minha igreja Vai cantar comigo é Eu continuo Querendo conhecer A Jesus Esses dias No vídeo Daqueles caras Muito chatos Que ficam Analisando música No Instagram As que pode As que não pode Cantar Tem reformado Legal Mas tem reformado Chato Estava analisando A música do Ale E ele falou assim A letra é até legal Basicamente ele estava falando A letra é até legal Só não é reformada Então não canta Brincadeira Mas ele estava falando assim Não canta Não é legal a música Daí nos comentários Daí nos comentários Eu fui ver Tinha uma mulher Falando assim Imagina Outros grandes ministros Cantando Quero conhecer Jesus Ah Como se a gente ainda Precisasse conhecer Jesus A gente já não conheceu O cara que Deitava no colo dele Caiu como morto Porque foi exposto A nova faceta Da sua glória Que ele nunca tinha visto Eu quero estar velho E me considerar Um recém-nascido Diante da glória de Deus Eu não quero me acostumar Irmãos O convite pra nós hoje Eu queria que vocês Colocassem de pé O convite pra nós hoje É João Ele ouviu uma voz Que falava atrás dele Mas ele se virou Pra ver quem era Existia uma voz familiar Que falava atrás de João Nós não podemos nos contentar Em ouvir Uma voz familiar Ouvir de alguém Que ouviu de alguém Que ouviu de outra pessoa Que Deus é glorioso Que viu a Deus Um dia eu vi um testemunho Do Paul Osher Que mudou a minha vida Pra sempre Que ele foi pro meio do mato E ele jogava pedra Pra cima E quem conhece Quem é o Paul Osher É um dos pregadores Mais ortodoxos Reformados Que existe Ele é quase um puritano E ele jogava pedra Pra cima E ele falava Eu cansei de ler Ao seu respeito Em livros De um homem Que leu A respeito De outro homem Que leu A respeito De outro homem Que te conheceu Eu quero te conhecer Eu quero provar E ver Existem pessoas Que pregam a palavra Aqui no meio de nós Irmãos Acabou o tempo De nós pregarmos Sermões A respeito De um Deus Que nós não conhecemos Tempo de nós Nos virarmos Pra ver Qual é essa Voz familiar Que fala Atrás de nós Quando nós Nos virarmos Nós veremos Aquele Que tem olhos Como chamas De fogo Cabelos brancos Como a lana Pés Como latão Reluzente Vestido De vestes Sacerdotais Pai Nós Nos submetemos Ao Senhor Agora Dá-nos Uma visão Da Tua beleza Senhor Nos dá Uma nova Fome Pai Se existe Alguém aqui Que está Com uma fome Velha Que caiu Em familiaridade Com a sua glória Gera em nós Nessa noite Verdadeiro Arrependimento E troca A nossa Fome Velha Por uma Fome Fresca Uma Fome Nova Que não Sujeita Ao Senhor Aos nossos Estereótipos Que não Se considera Formado No conhecimento De Deus Mas nos dá Uma fome Visceral Senhor Como a daqueles Que tem fome E sede De justiça Pois serão Saciados Nos dá A pureza De coração Para que nós Vejamos A Deus Irmãos Irmãos Ainda de olhos Fechados Eleve a sua Própria Oração A Jesus Ou mesmo Faça silêncio Diante da presença De Jesus A banda A banda Vai ministrar Uma canção Agora Eu só queria Encerrar Dizendo Que um dia Um homem Chamado Davi Fez uma oração Ao Senhor E ele disse Um desejo Eu manifesto Ao Senhor E a realização Desse desejo Eu buscarei Que eu possa Habitar Na casa De Deus Para ver A sua Beleza Todos os dias Da minha vida Esse parece Ter sido Um pedido Que surgiu No coração De Davi Porque Davi Era tão incrível Tão de Deus Que um dia Surgiu No coração Dele Espontaneamente Um desejo De ver a Deus Mas João 17 24 Fala pra mim Que esse desejo Não surgiu Em Davi Só foi uma Resposta De Davi A um Deus Que deseja Jesus Em João 17 Nós entramos No lugar De oração E vemos Como é Que o filho Conversa Com o pai Por meio Do poder Do Espírito E no versículo 24 Jesus disse Pai Um desejo Eu tenho E eu peço Ao Senhor Que eles Estejam Comigo Aonde eu estou E vejam A minha glória A glória Que o Senhor Me deu Porque o Senhor Me amou Antes da fundação Do mundo Antes que houvesse Criação Antes que houvessem Anjos adorando Antes que houvesse Humanidade Deus não precisava E não precisa De nada Disso Ele O Pai O Filho E o Espírito Compartilhavam De uma glória Tão intensa E mútua E profunda Que eles disseram Vamos fazer o homem Estender a mesa Da nossa glória A eles A uma coisa De Davi É simplesmente A resposta Dele A um Deus Que deseja Meus amigos Nós não estamos Correndo atrás De Deus Como se ele Estivesse recusando E dizendo Não, não, não Faz melhor um pouquinho Que o dia que você Fizer bem Eu me revelo A você Deus deseja Que nós Vejamos a sua glória Jesus Orou ao Pai E nós Podemos nos Aproximar Pelo desejo De Jesus E dizer Mostra-nos A tua glória Senhor Mostra-nos A tua glória Eu quero conhecer Jesus 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 Esse é o nosso desejo Esse é o nosso desejo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Vamos lá, vamos lá Expresse o seu desejo de conhecer mais dele Eu quero conhecer Jesus 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 Jesus Eu quero conhecer 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 Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer 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 Jesus Então ao vosso Eu quero conhecer Jesus Só tu é santo, santo E não há outro igual Só tu é santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, Santo, Teus poderos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Amém. 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 Tu és lindo, Deus. Tu és glorioso. Tu és lindo, Deus. Vamos dar, reclare a beleza dEle. Tu és lindo, Deus. Tu és glorioso. Tu és lindo, Deus. Seja fascinado, seja fascinado. Tu és glorioso. Tu és lindo, Deus. Vamos dar, só sua voz. Tu és lindo. Tu és lindo, Deus. Tu és glorioso. 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 O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Nos fazem cantar santo O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Nos fazem cantar santo O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Que nos fazem cantar santo O que é que os anjos Que nos fazem cantar santo O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Que nos fazem cantar santo Vamos lá, declara isso O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Vem O que é que os anjos Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Antes de tudo, antes de tudo Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Olhamos para Ele, vamos, vamos, eu quero Eu quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua santidade Quero ver Sua santidade Eu não sinto mais Algo em ti que eu nunca vi Algo em ti que eu nunca vi Algo me leva à sala do trono Algo em você que eu nunca vi Quero ver Tua face Tu tem paz e me leva a salar no trono Queremos ver tua paz Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos Como chamas, meu amado Eu quero ver os teus olhos 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 mas apegados às coisas que nós chamamos de religião, livra-nos Deus, nós queremos acessar o lugar mais íntimo, que nos foi dado de graça, mas nos custa tudo, Jesus, Jesus, Aleluia, 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 não sei você, meu irmão, mas eu e você fomos criados para esse lugar onde nós olhamos para Ele, e tudo o que nós precisamos, nós encontramos nessa beleza, nesse lugar onde a face dEle brilha mais que o sol do meio-dia, no lugar onde todas as virtudes da santidade de Deus nos toca, nos modifica, nos constrange, esmaga tudo o que nós somos, que distancia do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas, e eu convido você a viver nesse lugar, porque esse é o seu chamado, Jesus te chamou para fazer coisas, sim, mas a primeira coisa que Deus nos chamou é para a sua presença, Deus nos chama para o lugar da sua habitação, Deus nos chama para nós olharmos para Ele, nesse lugar desenvolvermos intimidade, vira para quem está do teu lado e fala assim, larga as experiências dos outros e vá você ver o que foi dado de graça, pare de viver na muleta da fé e da experiência dos outros, viva você a sua jornada de intimidade com Deus, Jesus, o véu foi rasgado e não há mais outro mediador a não ser Jesus, não há outro intercessor a não ser Jesus, você pode acessar isso todos os dias, todos os dias, quantos querem viver isso todos os dias? Aleluia, vamos orar, Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor nos reconciliou a esse lugar, onde nós podemos nos assentar a mesa do banquete, e nós sabemos e nós cremos que no fim de tudo, nós vamos sentar a mesa com o noivo, celebrar a boda do cordeiro, juntos com os santos, na frente dos nossos inimigos, e Ele transbordará o nosso cálice, Ele nos ungirá, e nós celebraremos a bondade e a fidelidade do Senhor, você pode ir no seu lugar, fazer uma oração de gratidão a Ele, com as suas palavras, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, nós somos gratos, nós somos gratos, obrigado pela sua palavra, obrigado pela tua verdade imutável, deixada a nós, como guia para os nossos dias, obrigado pelo teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, o cordeiro que foi molado antes da fundação dos dias, obrigado, obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas o Senhor nos alcançou pela sua graça, o Senhor nos aproximou, quebrou toda a barreira de inimizade, e de uma vez por todas, selou uma nova aliança, com o seu sangue santo e puro, nos ensina a desfrutarmos dessa perspectiva, dessa esperança, dessa fé, que nós acessamos aquilo, que um dia se consumará, em um glorioso dia, aleluia, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, é, aleluia, se você está nos visitando pela primeira vez, não deixe de passar na nossa sala de conexão, descendo a rampa aqui na primeira porta direita, nós queremos conectar você, conhecer melhor você, se você faz parte de alguma outra igreja, está aqui também, você é muito bem-vindo, sinta-se em casa, volte mais vezes, aleluia, muito obrigado por essa palavra, maravilhosa, quantos aqui são graças por aquilo que Deus tem derramado, bem aqui, eu quero orar por vocês, vem cá, rapidinho, vamos orar por essa família, Jesus, muito obrigado, nós somos gratos, porque o Senhor tem levantado, jovens, com coração, sensível, ao teu coração, obrigado, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem encontrado amigos, o Senhor tem encontrado filhos, o Senhor tem encontrado corações disponíveis e dispostos, a perseguirem e te buscarem todos os dias, os mistérios do teu Espírito, a gloriosa riqueza celestial, eu peço para que o Senhor continue iluminando o coração dessa família, trazendo ainda mais sabedoria e revelação, toda a porção de conhecimento que o Senhor traga para uma nova estação, para uma nova porção de ensino, para uma nova porção de compartilhar, daquilo que o Senhor tem colocado na mesa desta casa, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor transporte o alimento, e não somente o alimento material, físico, que sacia o nosso físico, mas o alimento que vem do céu, eu oro para que o Senhor multiplique as dádivas, os donos, eu oro para que o Senhor multiplique a capacitação, e o revestimento do alto para uma nova caminhada, em nome de Jesus, ainda mais autoridade, ainda mais influência, ainda mais alcance, em nome de Jesus, multiplique a graça sobre esta casa, nós abençoamos eles para que eles possam prosperar, prosperar, Senhor Deus, no ministério, prosperar na família, prosperar nos relacionamentos, prosperar, Senhor Deus, no físico, no corpo, na alma e no espírito, esse é o nosso desejo, e nós oramos e abençoamos esta casa, para que eles possam continuar dando frutos, e frutos que permaneçam, frutos de justiça, frutos, Pai, que alcancem esta geração, frutos que revelem o teu coração, a esta geração, ainda mais, despertando uma nova esperança, para aquilo que está por vir, para o reino, para o rei que vem, aleluia, nós abençoamos Deus, esta casa, e esta igreja, nós abençoamos, para que eles possam continuar sendo luz, no meio das trevas, em nome de Jesus, amém, Boa noite, Deus abençoe, até semana que vem, é nóis, ah, lembrando, lá embaixo está vendendo livro, vendendo camiseta, não deixe de passar lá, dar uma olhada, se você se interessar por algo, você tem um irmão do seu lado, que você pode profetizar na vida dele, e falar, você pode ser usado por Deus, hoje, me abençoando, amém, bora, musica, Obrigado.